Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais um programa bem assim, que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. Se liga só que hoje aqui no programa, nós vamos falar sobre temas muito atuais e pertinentes. Vamos falar sobre experiência do cliente, teve a Lagoana que foi reconhecida a nível nacional nessa área e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre o que é a experiência do cliente e é claro também sobre a importância desse reconhecimento. Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre um workshop que vai envolver imagem, moda e estilo, é já já também, tá, para vocês. E ainda vamos falar sobre síndrome do ninho vazio, você já ouviu falar nessa síndrome, sabe do que é que se trata, não? Então segura aí que daqui a pouco você vai descobrir tudo sobre esse assunto. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Únique, cada sorriso é único. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste pelo canal 525 da NET e Claro, pelo portal gazetoweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela sua companhia aqui juntinho com a gente. Lembrando sempre, tá, que você consegue reassistir os nossos conteúdos lá pelo nosso canal do YouTube e também você consegue acompanhar um pouquinho dos bastidores do que é que rola aqui da TV Mar através das outras redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e o Twitter. Você pode acessar essas plataformas, buscar os nossos perfis e acompanhar a gente, beleza? Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Seguinte, pessoal, o ano, né, começou com reconhecimento inédito para Alagoas no cenário nacional. A novidade é que a gente está muito bem representado na área de experiência do cliente ou, vou aqui trabalhar o meu inglês, Customer Experience, que vem se expandindo e ganhando cada vez mais notoriedade no país. E vai falar sobre isso para a gente, uma das pessoas, uma das profissionais que figurou nessa lista e que a gente fica muito feliz de tê-la aqui conosco, que é a Kícia Vilela, ela que é consultora de estratégia. Seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Bom dia, obrigada pela sua presença, meu bem. Bom dia, Mara, bom dia a todos que estão nos assistindo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, né? Eu sempre digo que, sempre que eu venho aqui, eu também aprendo muito com você, dada a excelente profissional que você é. Obrigada. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, que estão aqui nos assistindo e para mim é um prazer não só ter figurado nessa lista, né, estar entre os maiores nomes de experiência do cliente no Brasil, nessa lista só para citar alguns, né, a gente tem o CEO do Rock in Rio, o Head de Customer Experience da Azul Linhas Aéreas, a gente tem gente do iFood. Então, assim, para mim, eu estou muito feliz com esse reconhecimento e principalmente representar a Lagoas, representar o Nordeste, né, no cenário nacional, nessa área que aqui no nosso estado, né, já entrando um pouquinho no tema, ela ainda é incipiente, ela ainda está começando, mas estamos aqui para isso, né, para difundir esse conhecimento, para cada vez mais pessoas tenham acesso, não só ao tema, mas principalmente aos benefícios que eles trazem para os negócios. É hora de aprender, então vocês fiquem aí muito atentos, que é para a gente, ó, beber aqui dessa fonte, que está aí sendo reconhecida nacionalmente, desde já, os meus parabéns para vocês, saiba, eu conheço o Kistia, conheço a profissional, acompanho, então sei que isso é mais do que justo e merecido, né, o talento dela apenas sendo reconhecido a nível nacional, que é o que ela merece. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Para a gente começar, antes da gente falar, então, sobre a lista, vamos explicar para quem não entende ou para quem não sabe do que é que se trata, o que é a experiência do cliente, né, que a gente está aqui falando sobre esse assunto. Vamos lá, primeiro é importante que a gente já pense, já saiba de que experiência do cliente não é a mesma coisa que atendimento ao cliente. São coisas diferentes? São coisas complementares. Ah, tá. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente diz assim, eu vou conceituar de forma técnica, mas depois eu vou traduzir popularmente para que todo mundo entenda, né. A gente fala que experiência do cliente é como o cliente se sente, é a percepção que o cliente tem toda vez que ele interage, toda vez que ele tem contato com a empresa, com a marca. E essa percepção, ou seja, como ele enxergou isso, não é o que a empresa disse que é, né, que eu digo, olha, o papel aceita tudo. Uma campanha publicitária, ela aceita tudo. Eu posso dizer que eu sou a melhor profissional de experiência do cliente do mundo, mas é o meu cliente que vai dizer se eu sou isso ou não. Então, o conceito de experiência do cliente, ele diz que é como o cliente enxerga a sua marca, como ele se sente depois que ele teve alguma transação com ela. Então, é o cliente que vai dizer se o que você entrega, Mara, é bom ou não. E a partir dessa percepção, ele decide, ele toma a decisão de compra dele. Ou seja, se a experiência que eu vivi, se todos os contatos que eu tive com a empresa, desde o atendimento até o pós-venda, o relacionamento depois, que esse é um ponto no qual muitas empresas, elas ainda, eu não gosto de dizer falham, que pra mim falhar seria propositalmente. Elas deixam de ganhar em função disso. Então, o cliente, a partir de todas essas interações, né, pense quando a gente vai consumir algum produto, quantas vezes a gente entra em contato com essa marca. Então, a partir de todas essas interações, de todas as vezes em que ele tem o contato, ele constrói essa percepção e ele vai decidir, ah, então, eu gostei daquela empresa, ah, eu vou comprar dela de novo e o melhor, eu vou indicar pra Mara. Ela é tão boa que além de eu querer comprar novamente, eu vou indicar para outras pessoas. Então, a gente fala que a experiência é essa percepção, é como o cliente enxerga e como ele se sente todas as vezes. Isso é muito importante que se pense, que ele interage com a marca. Então, por isso que você disse que não é a mesma coisa que atendimento ao cliente. Na verdade, eu vou até colocar assim, não se resume a experiência do cliente, pelo que você falou, não se resume ao atendimento ao cliente, né? Exato, tá longe de ser isso, porque assim, o atendimento é extremamente importante, ele é uma parcela extremamente significativa da experiência. Muitas vezes ela é o ponto de partida, porque se eu não fui bem atendido, eu nem vou comprar com aquela empresa. Só que a experiência do cliente, ela vai além, ela envolve toda a estratégia de negócio. Eu sempre digo, quando eu penso em qual experiência eu quero entregar para o meu cliente, eu tenho que conectar isso à minha estratégia do negócio. Porque, por exemplo, imagine que para todo cliente que comprar da minha empresa, eu vou enviar um brinde de mil reais. Você concorda comigo que a depender do meu ticket médio, isso não é sustentável? Sim, com certeza. Então, a experiência, ela envolve tudo. O atendimento é um braço importante, mas eu tenho que pensar, por exemplo, para além do atendimento, eu tenho que entender quem é esse meu cliente, eu tenho que saber quais são as predileções dele, como é que ele quer ser atendido, qual o tipo de produto que ele quer ofertar para ele de acordo com a individualidade dele. Eu sempre digo, todo cliente é importante, mas nem todo cliente é igual. Eu tenho que atender o meu cliente, eu tenho que construir uma experiência de acordo com as preferências dele. E foi ajudando diversas empresas e profissionais a proporcionar essa experiência ao cliente que você figurou na 12ª colocação entre os 15 profissionais que se destacaram em 2022 na experiência do cliente. Isso foi segundo o ranking divulgado na última semana pela Track.co, é assim que chama? Isso, Track.co. Que é a maior empresa especializada em experiência do cliente da América Latina. Como é que foi para você e quando você viu lá o seu? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, a maior empresa especializada em experiência do cliente da América Latina. Olha, eu gosto de brincar, eu disse para as pessoas assim, eu não vou fingir costume, né? Gosto. Afinal de contas, não é todos os dias, não são todos os dias em que a gente é reconhecido nacionalmente. Mas eu sempre digo, Mara, que quem trabalha, que a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. A gente não trabalha por acaso, a gente tem a intencionalidade de em algum momento ser reconhecido. Se esse reconhecimento, ele vai ser imediato, ele vai demorar um pouco mais, a gente não sabe. Mas de alguma forma, eu sempre quis isso, né? E eu sempre digo que é só o começo, que eu ainda quero mais. Mas foi uma grata surpresa, né? Eu prefiro falar que foi uma grata surpresa, principalmente pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Alagoas. É bem verdade que eu atuo com empresas de outros estados, né? Atuo em parceria com empresas de São Paulo, inclusive. Mas esse reconhecimento foi muito baseado no trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Alagoas, com os clientes daqui. Então, é extremamente gratificante, né? Porque eu levo, eu digo, olha, essa vitória, esse reconhecimento não é da Kícia. É de todo mundo que abraçou a ideia, as primeiras empresas que começaram a investir nisso, porque entenderam a importância, ainda que o mercado ainda não estivesse olhando para isso. É, muito legal você falar sobre essa questão do mercado alagoano, que eu até queria aproveitar para perguntar. Nosso mercado, ele está com maturidade suficiente para entender a importância da experiência do cliente? Vamos lá. É, que talvez a gente esteja entrando em um ponto sensível e tá tudo bem. Eu acho que é até importante que a gente fale. Eu sei que muitos empreendedores, muitos profissionais nos acompanham, então talvez seja legal que vocês também saibam sobre isso. Eu penso que o mercado da gente, ele está começando a se preocupar com isso. Por quê? A gente fala que o custo da aquisição do novo cliente, ele está ficando cada vez mais caro, né? Cada vez mais alto. O pessoal da área de marketing digital tem um tema que diz assim, o lead está cada vez mais caro, né? E trazendo para os produtos físicos, conquistar um novo cliente está ficando cada vez mais caro. Na verdade, sempre foi, né? Tem até uma pesquisa de Harvard que fala que conquistar um novo cliente custa até 5 vezes mais que você vender para quem já é seu cliente. É como se o cliente, ele estivesse mais exigente? Exato. Isso sem dúvidas, né? Eu falo que hoje o poder mudou de mãos. Hoje não, já tem algum tempo. E hoje ele está na mão do cliente. É o cliente que decide onde é que ele quer comprar, de quem ele quer comprar, como ele quer comprar, de que forma ele quer comprar. Então, as empresas que não começarem a olhar para isso, eu sempre digo, a gente vive num movimento ainda da venda pela venda. A venda como um fim. E, na verdade, a venda é um meio para que você construa um relacionamento com esse cliente e, a partir desse relacionamento, você venda mais para ele. Então, em se tratando aqui do mercado de Alagoas, eu entendo que nós estamos começando a entender isso. Que o mercado, ele está começando a entender que esse modelo de venda pela venda, de querer sempre ter mais clientes, mais clientes e, muitas vezes, desconsiderar. Ou não ter estratégias de valorização, de fortalecimento, de relacionamento com a sua base. O mercado, ele já está começando a perceber, opa, não é sustentável. Não é sustentável. Eu estou gastando muito mais para ter novos clientes, em detrimento a vender para quem já é meu cliente. E, antes que haja uma confusão aqui de interpretação no que eu estou falando, eu não estou dizendo que você não tem que vender, que você não tem que captar novos clientes. Absolutamente, não é isso. Mas eu entendo que, e defendo, não só entendo, como defendo que você pode trabalhar as duas pontas. Até porque, quem já é seu cliente, ele se torna uma extensão do seu time comercial. Sim. Vou lhe fazer uma pergunta simples. Você costuma recomendar empresas das quais você gosta? Sim, com certeza. Você concorda que você também é uma vendedora dessa marca? Aham. Então, esse modelo é sustentável. E eu entendo que o mercado, ele já começou a entender que não é sustentável ficar trabalhando a venda pela venda. E agora, eu disse, não, como é que eu consigo vender para um novo cliente, também vendendo mais para quem já é meu cliente? Então, a gente está começando, né? E eu estou à disposição para a gente fomentar esse tema aqui, porque, de fato, eu sempre digo que a única coisa que o seu concorrente, ele nunca vai poder copiar de você, é a experiência que você entrega, é a experiência que o cliente vive com a sua marca. Porque a sua oferta, ele pode copiar, ele pode vender o mesmo produto que você, ele pode ter a mesma condição, o mesmo preço, tudo. Mas o que o cliente vive com a sua marca, aquela percepção é da sua empresa e do seu cliente. Então, as empresas que vêm fazendo isso, não são as que vão fazer. A gente já tem cases mundiais, inclusive, de empresas que são líderes de experiência do cliente, elas têm negócios sólidos e sustentáveis. Porque eu costumo dizer que a única coisa que gera sustentabilidade para o negócio é o cliente que compra novamente e que recomenda a marca dele. E é muito interessante você falar isso, porque a gente está vivendo na era digital, né? Então, tudo, a gente vai lá, vamos lá, vou citar aqui o Instagram, então a gente vai lá no Instagram para ver. Mas só para a gente ter uma noção de como é diferente quando a gente tem uma indicação pessoal de um cliente que foi lá naquela marca ou naquele negócio e experimentou e gostou e disse assim, olha, eu fui lá, eu vou te indicar, porque é muito bom. Faz, tem um peso diferente para a gente, né? Total, eu sempre digo que a recomendação, ela tem um custo social. Porque você concorda comigo que se eu lhe indicar, Mara, vai em salão de beleza tal, eu estou arriscando a minha pele, eu estou arriscando o meu nome com essa recomendação? Então, naturalmente, a gente não vai recomendar aquilo que não é bom. E quando essa recomendação vem de alguém que você conhece, eu costumo dizer que a barreira de entrada da primeira compra com a empresa, ela é derrubada, ela cai, porque você já... Não, se eu fosse comprar sozinha da empresa A, eu iria mais desconfiada, mas como foi a Kícia que me recomendou, eu já vou mais tranquila. Exato. E, Mara, para além disso, isso tem conotação financeira para o negócio. Por quê? Lembra que eu falei anteriormente que tem uma pesquisa de Harvard que fala que conquistar um novo cliente custa até cinco vezes mais caro que vender para quem já é seu cliente? Quando eu tenho um cliente que ele vem recomendado pela Mara ou pela Kícia, você concorda que eu não vou gastar para esse cliente comprar de mim? Então, eu tenho economia, a gente fala que é a economia da experiência do cliente, que é o que faz com que as empresas, como é que eu posso falar, elas otimizem os seus recursos, elas gastem menos com esse custo de aquisição e elas podem pegar esse valor que inicialmente seria para conquistar novos clientes e investir, por exemplo, na melhoria do seu produto ou serviço, na construção de programas de relacionamento com esse cliente. E isso vira, o que eu falo, de um ciclo virtuoso. Porque se cada cliente que compra com a minha empresa, ele vive uma boa experiência, ele traz mais clientes para mim, você concorda que eu vou ter sempre dinheiro entrando no meu negócio? Com toda certeza. Gente, eu disse a vocês, que era para vocês anotarem e já pegarem todas as dicas, porque isso aqui é uma mini aula, viu? Kícia, você já atuou há 13 anos nessa área? Então, eu atuo há mais de 13 anos na área de serviços ao cliente. Então, tanto na iniciativa pública, no serviço público, já passei por alguns órgãos, e também na iniciativa privada. E foi justamente essa experiência de serviços ao cliente que gerou essa inquietação em mim dizer, não, peraí, não é intuitivo que a gente trabalhe para o cliente e a gente não pense nele, e a gente não olhe para ele quando a gente vai tomar as decisões. E foi aí que eu comecei, inquieta que sou, a pesquisar. Eu disse, não, deve ter alguma ciência que explique, que diga que isso não é sustentável. E me encontrei na área de experiência do cliente. Mas a vida toda, Mário, eu sempre trabalhei com serviços ao cliente, lidando com o público, e eu costumo dizer que as relações de consumo, né, às vezes a gente quer desmembrar isso. As pessoas perguntam, ah, qual é o segredo de ter o cliente comprando comigo? Eu disse, quando você passar a enxergar o seu cliente como indivíduo que ele é, você tem a certeza de que ele vai continuar comprando de você. Porque, afinal de contas, relações de consumo são, antes de tudo e sobretudo, relações humanas. Verdade. Então, você concorda que a gente não quer se relacionar com quem não nos valoriza? Digo ali, isso se aplica para a vida e para os negócios. Então, o cliente que vai comprar de você vai ser aquele que se sentir valorizado pela sua empresa. Então, é sempre trazer esse aspecto humano, né? Tem até um vídeo muito legal que ele diz assim, o seu cliente não quer ser o cliente 165789, ele quer ser a Kícia, ele quer ser a Mara, e ele quer que você o trate dessa forma. E quando você o tratar dessa forma, ele não vai querer olhar para mais ninguém. Ele vai querer sempre comprar da sua empresa. Olha só, gente, que interessante. Para o pessoal de casa, ou até mesmo vocês que estejam nos assistindo do trabalho, para eles conseguirem compreender como é que você, como profissional de experiência do cliente, atua. Vamos lá. Hoje a minha empresa, ela tem atuação, eu só atendo empresas. Existe uma demanda de mercado muito grande para que eu atenda os profissionais, né? Eu digo que eu atendo o CPF. Eu ainda não consigo garantir uma boa experiência para isso, mas a gente está se organizando para até o final do ano lançar cursos, né? Hoje eu dou cursos em company, né? Hoje a minha empresa, ela atua muito atendendo outras empresas. E os produtos que nós oferecemos são palestras, cursos, treinamentos e o programa de consultoria, que é quando a gente faz todo esse trabalho de transformação. E antes que as pessoas confundam, dizem, ah, você não dá curso? Mas você disse que dá curso? Dou, só que eu dou mais cursos em company. Eu dou cursos para empresas que me contratam. Então a gente atua com toda essa parte de educação corporativa, ou seja, educando as empresas para que elas olhem cada vez mais para esses clientes. E não só educando, né? A gente tem os produtos de educação, mas tem os produtos que a gente chama que são produtos de transformação, que são as consultorias. E aí a gente vai mexer em todo o negócio, né? Vai fazer todos os ajustes na empresa para atender aquele cliente, para deixar aquele cliente satisfeito. E quando o cliente do meu cliente está satisfeito, ele vai continuar comprando dele, o meu cliente vai vender mais e vai ter cada vez mais resultados financeiros e principalmente sustentáveis no negócio dele. Não sei se eu consegui responder. Consegui, com toda certeza. Então se você se interessou, você pode desde já entrar em contato com a Kícia. Talvez você tenha avaliado através aqui do que ela passou para a gente, que estou precisando melhorar a experiência do meu cliente. Quero fazer isso, quero passar por essa transformação, você pode entrar em contato com a Kícia. Quais são Kícia os contatos e as redes sociais? Vamos lá. Vocês me encontram no Instagram, que eu acho que é o canal mais acessível para todo mundo, né? Arroba Kícia Vilela, arroba K-Y-S-S-I-A, Kícia Vilela. E se você colocar no Google Kícia Vilela, você vai chegar direto no meu site. Acho que está lá ranqueado entre os primeiros. Tem lá uma tela de fala e conosco, você envia um e-mail que a gente entra em contato também. O nosso prazo de retorno é super rápido, a gente dá retorno rapidinho. Qual que é a grande mensagem final que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando sobre esse assunto de experiência do cliente? E eu queria até que você se colocasse também, né? Porque você está entre, né? Somente isso, tá, pessoal? Entre os 15 melhores daqui do Brasil e ao lado de grandes, grandes profissionais de renome, né? Realmente bastante conhecidas. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Vou colocar dois pontos, se você me permitir. Por favor. A venda, ela nunca foi e nunca será um fim em si mesmo. Cada vez que um cliente compra da sua empresa, ele está dando a oportunidade, ele está dizendo assim, Mário, eu estou lhe dando uma chance para você ou encerrar o relacionamento comigo aqui com essa venda ou a gente construir um relacionamento duradouro. E as pessoas podem pensar, tá, mas isso acontece em relações de consumo. Claro, basta que eu lhe pergunte. Eu tenho o meu salão de beleza, por exemplo, eu vou desde 2016. Eu não tenho intenção de trocar. Então, essas relações são construídas, né? Quando o fornecedor, ele entende que a venda não pode ser um fim e sim um meio. Então, a venda nunca deve ser o fim. Nunca se conforme em vender só uma vez para o seu cliente. O cliente comprou uma vez de você, encontre e-mails, faça contato com esse cliente para que ele continue comprando de você. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, eu serei repetitiva porque eu entendo que não há como falar sobre experiência do cliente sem falar sobre empatia, sem falar sobre olhar o seu cliente como indivíduo que ele é. Então, tente, eu sei que para quem tem operações com grande volume, isso é mais afiador, mas tente olhar para o seu cliente não mais como um número no seu cadastro, no seu CRM, no seu RP, lá no código. O seu cliente, ele nunca vai ser um código. E quando você começar a olhar o seu cliente, não mais pelo código dele, mas por quem ele é, eu posso garantir a vocês. Isso aqui vai ficar gravado. Estou garantindo que esse cliente, ele vai querer comprar de você novamente e ele vai recomendar a sua empresa para outras pessoas. Eu sempre digo, basta que a gente que tem um negócio, a gente pense de quem que a gente quer consumir produtos e serviços. Eu quero consumir daquele local em que eu chego e as pessoas dizem, oi, que isso? Você quer a mesma coisa de sempre e tudo? Ou eu quero consumir do negócio que eu chegue, de uma empresa em que eu chegue e que eu não seja ninguém? Basta que a gente olhe para a gente. Então, assim, olhar o seu cliente como indivíduo, como humano que ele é e, claro, dentro da complexidade de uma operação empresarial, que não é fácil, eu sei porque eu atendo empresas, tornar essa relação cada vez mais customizada, porque personalizar é muito fácil. Eu tenho automações hoje em que eu coloco lá o nome da Mara e ele vai certinho. Só que o cliente, ele já entende, ele diz, isso é um robô. Eu quero que, para além de saber de que eu sou a Mara, que eu goste de usar uma calça laranja, por exemplo. Então, olhar a venda não ser a venda pela venda e olhar o seu cliente como indivíduo que ele é para construir uma relação com ele. Os negócios que aplicarem essas recomendações, Mara, eu disse, garanto, mas ele garanto que eles terão sustentabilidade financeira, inclusive, porque é importante que se diga que investir na experiência do cliente é investir nos resultados financeiros do negócio. não tem nada de romântico, de abstrato, de superficial. Não, tudo isso traz ROI, traz retorno sobre o investimento, que é isso que faz o negócio ser sustentável e se manter no mercado de forma competitiva. Maravilhosa demais, gente! Então, corram lá, tá? Para acompanhar. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo aqui, mas é uma aula. Tenho certeza que se eu quisesse continuar com Kícia aqui o resto do programa, a gente tinha papo para conversar. Então, por favor, corram lá agora, tá? No Instagram dela, no perfil dela é Kícia Vilela, coloca Kícia com K-Y, já vai logo aparecer para vocês poderem acompanhar os conteúdos dela e, é claro, também tirarem as suas dúvidas. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Adorei. Também, sou eu que lhe agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer e uma alegria estar com você e eu sempre saio daqui melhor do que eu cheguei. Muito obrigada. Que bom que agradeço. Obrigada, meu bem. Bom dia. Obrigada, pessoal. Você que está aqui ligadinho com a gente, olha só, rapidinho, intervalo comercial. Daqui a pouco estou de volta, não sai daí. Obrigada, pessoal.